Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos lá. Vamos responder. Eu tinha visto o tema, eu me perdi, gente. Apenas isso, não sei nem mais onde estou, né? Deixa eu jogar boia aqui pra mim mesmo, ó. Vamos lá. Vamos responder a Maria Aparecida Ferreira. Ela pergunta pra mim assim, Liz, excelente semana pra você, querida. Muito feliz com o Jane Demet. Ótima semana pra você também. A sua primeira pergunta é, por que a mídia não divulgou o Jane Demet juntos no show? Bom, vamos lá. Roberto já está sabendo da reconciliação de Jane Demet? Se sim, o que está achando? Como fica a relação deles após essa reconciliação? Já está próximo de Jane. Esse aqui é outro tema, tá? Vou só te responder aqui a primeira e a segunda. Vamos lá. Por que a mídia não divulgou o Jane Demet juntos? Gente, suponho eu que lá onde eles estavam, ninguém fotografou nada, né? Enfim, não sei. Vamos ver por que a mídia não divulgou o Jane Demet juntos no show. Até porque a gente não sabe se realmente eles estavam nos dois shows, ou se ele realmente foi. Ou se foi lá, mas não estavam nos shows com ela, não sei. Porque o que eu sei é que eles vão manter isso em sigilo, né? Vamos lá, vamos ver por que o Jane Demet não foram, né? A mídia não divulgou eles dois juntos na Alemanha. A Alemanha, né? Vamos ver nos shows. O que é que eu falo? Olha, gente, provavelmente quem poderia divulgar ou quem teve alguma foi muito escondido, tá? Ó, a boca do povo foi calada, né? Calaram no miúdo. Bom, eles não querem, né? Eles só querem que as pessoas íntimas saibam, né? Eu acho que ninguém sabe disso, assim. A não ser a Jane de Kikutu que me parou, né? Gente, aqui eu vejo muito uma decisão pessoal deles de não divulgar. Então, nisso, a gente pode dizer que eles ficaram na papisa sete de espadas, né? Como a gente viu aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Sete de espadas. Cadê a papisa? O silêncio. O escondido, o secreto, né? Da mídia. A existência. Essa é a resposta, tá? Não, a mídia não viu. Porque eu acho que a mídia realmente não teve material pra mostrar. Então, de alguma maneira, eles mantiveram isso e mantém isso no secreto. Quem sabe disso? Amigos bem íntimos e a família, tá? E a gente aqui do canal da Liz, tá? Bem isso. Vamos lá. Deixa eu ver outra pergunta dentro disso, a segunda, né? Se o pessoal já tá sabendo, né? Que a gente viu que a família tá sabendo, né? Amigos, com certeza o Roberto e o Macellari sabem, né? Vamos ver. Roberto Macellari e o Susana Parise já estão sabendo de Demete e Jean, né? Juntos, ou tentamos resolver, né? Vamos ver se eles sabem de algum buruburinho. Roberto Macellari e o Susana Parise sabem da reconciliação entre Demete e o Zemi e Jean e a Mano. Vamos lá. Eles sabem e eles não gostaram muito, não, gente. Rei de paus, quatro de paus, os paus quebrando. Tô brincando. É, gente, olha lá. Cinco dias de ouro, a resistência ou a briga ou a confusão entre eles. Finalizou, tá? Aqui me fala que sim, eles sabem de alguma coisa, sim. Sabem, sim. O rei de paus, as de espadas e o quatro de paus que é o relacionamento. Vamos ver o que que Jean falou, ó. O que que Roberto Macellari sabe sobre Jean e Demete? Vamos lá. Roberto Macellari sabe o que é esse Jean e Demete dos últimos dias. O que é esse Jean e Demete dos últimos dias. O que é esse Jean e Demete dos últimos dias. Roberto Macellari. O que que ele sabe, né? O que ele sabe, né? O enforcado. O sete de espadas. O sete de espadas. O sete de espadas. O dois de espadas. E o três de copas. Ele sabe, tá, gente? Nove de ouros. O muro. O quatro de espadas é sete de paus. O seis de paus de um corte. Vamos lá. O que que ele sabe, né? Seis de paus. A justiça divina. Então, gente. Ele sabe sim, tá? O que que ele sabe? Ele sabe que um quatro de espadas é sete de paus. Ou seja, enterraram-se as brigas, né? Aqui, ó. O enforcado e o sete de espadas. As mentiras, né? As confusões, né? Aqui fala de dois de espadas, três de copas. Uma vitória, uma comemoração sobre uma coisa que tava parada. O mundo com o nove de ouros. Ou seja, eles vão tentar uma reconstrução, né? Uma realização, um êxito, como fala a Carta do Mundo, de uma reconciliação. Seis de paus. A justiça, tá? A vitória, o equilíbrio, a força, né? Vamos ver. Quais são os pensamentos do Marcelari em relação a essa reconciliação do Jean-Pierre Bette? Ele sabe de alguma coisa, assim. Talvez ele não saiba de tantos detalhes, tá? Eu achei que ele sabe, mas ele não sabe profundamente. Acho que é isso aqui. Vamos tirar com mais, né? Vamos dar mais uma cutucada aqui. Vamos ver qual o pensamento do Marcelari nesse momento sobre a reconciliação, a reaproximação do ator Jean-Pierre Bette, atriz de Bette. Quatro de espadas, as de ouro, ai meu joelho, o sol e a lua. Olha, ele tá bastante confuso, tá? Tá com medo das questões financeiras, do futuro dele, né? As de ouro e o sol, tá? O que ele tá sentindo, né? O que ele sabe de concreto da reconciliação de Bette e Jean? O que foi contado a ele? O que foi passado ao Roberto Marcelari? É Marcelari, né? Dois de paus. O mundo. Os enamorados. E o oito de ouro. Eita! O que que ele sabe? Ele sabe que eles estão oito de ouro, né? Foi tomada uma decisão, né? De mundo enamorados oito de ouro. De tentar reconstruir a relação, tá? É o que ele sabe. Ele não sabe de planos, pelo que eu tô vendo. Ele sabe por alto, tá? Qual o pensamento dele? Quatro de espadas à lua. Ele tá com... A lua fala de medo, de receios, né? Qual o receio dele? De acabar. Quatro de espadas, né? De morrer, da morte, do fim, do as de ouro, do sol. Ou seja, tá pensando numa questão profissional, né? Ele não tá muito interessado em romance de Jayaman, né? Ele tá interessado em saber preocupações com as questões dele, né? Vamos ver a Suzana Parise. O que que a Suzana Parise tá pensando sobre... O que que ela sabe? Vamos tentar... O que que a Suzana Parise sabe sobre Jayaman e Demetrius? Sobre uma possível reconciliação. O que que a Suzana sabe? Vamos ver. As de ouro... A net de ouro... É... Olha só, gente. A justiça bem lucora. Olha como é que o pensamento da Suzana é muito semelhante ao pensamento do Marcelário. As de ouro, quatro de espadas também. Valete de ouro, rei de pau. Ela tem receio das oportunidades dela. Valete de ouro, as de ouro, né? Se laça tá todinha. Vamos ver. O que mais a gente pode... O que que ela realmente sabe? O que que foi contado pra ela sobre Demetrius nos últimos dias? Demetrius e Jayaman. A torre. Olha lá. Três de copas. Cavaleiro de ouros. E a rainha de copas. Gente... Olha só. O que que ela sabe? Uma mudança repentina. A carta da torre. Um três de copas, cavaleiro de ouros. Rainha de copas. Ou seja... A insistência, a permanência e a estabilidade de uma reconciliação. Três de copas, tá? Então, ela sabe do três de copas. Ela foi pra ela. Foi uma torre, tá? Tipo... Meu Deus, né? Do nada, né? Foi assim, tipo... Um susto, né? Uma mudança repentina pra ela, tá? Foi isso, gente. A princípio, o pensamento dela e do Roberto é apenas por questão de merecer. Olha como é que fica, né? Eles têm muito medo, muito receio das questões profissionais, né? Das mudanças que podem vir, né? Vamos ver. O que eles pensam de fazer? Roberto e Suzana, né? Então, acho que não é um medo normal, natural, né? Daí a gente fica com as incertezas, né? Vamos ver. Olha, gente. Eles nem têm muito o que fazer, né? Eles vão, tipo assim... Eles vão... Esconder um pouco... Talvez que não gostaram tanto, né? Mas não vejo eles fazendo nada, né? Até desejando tudo de bom. Então, assim, ó... O que que acontece? Eles sabem... Eles sabem... Talvez aquilo que eu entendo não sabem muitos detalhes das coisas, tá? Mas eles estão sabendo de um três de corpos. Qual é o pensamento deles? Ficam um pouco receosos. Como é que será o futuro deles nas questões profissionais? Isso é normal, tá? Eu também ficaria. Todo mundo ficaria, né? O que que eles sentem? Que sejam felizes, né? Que se organizem, né? Esses sete dias de espadas aqui é que eu não entendo bem. Tá? Sete dias de espadas. Eu vou ver isso agora, tá? Sete dias de espadas com o diabo. Mas, a princípio, eles... Tipo, a reação deles não é nada terrível, não. Tá? Já é normal. Estão com medo aí de perder alguma coisa, ou sei lá, né? De alguma coisa não dar certo no profissional deles. Até porque eu acho que eles já estão inseguros desde que o Francis saiu, né? De toda... Dos empresários turcos chegarem. Enfim. A coisa ficou meio assim pra eles, nem certa. Mas vamos ver. Diabo, sete dias de espadas. O que que é isso? Valente de paus, imperatriz, imperador, valente de louros, nome de copas, namorados. Ares de espadas. E cinco de paus, cabaleiro de copas. É, eles têm medo, né? De algumas coisas, né? Virem à tona. Vamos ver, sei lá, gente. É complicado, né? Eles estão com medo, né? Vamos ver, digamos assim, perder algum espaço, né? As coisas se complicarem pra eles. Vamos ver se Diabo vai já descobrir ou vai descobrir as maracutais por trás. Não tô falando de maracutais de Suzana e Roberto, não, gente. Nada a ver. Tô falando de maracutais no contexto geral, né? Quem traiu, quem fez, quem puxou o tapete dele com o derrote. Vamos ver se ele vai descobrir ou se ele já descobriu. Caraca, moleque. Gêmea, não descobriu ainda. Olha lá o Erinita. Peraí, gente. Olha. Três de copas, dois de espadas. Oito de paus, seis de espadas. Então, assim. Ele sabe que contaram pra Demete, né? Que aqui já me falou. Naquela abertura anterior, já vi. Gente, tem coisas que eu vejo aqui que eu não tenho condição de falar, tá? E nem adianta querer fazer a consulta particular pra você que eu não vou contar, tá? Por quê? Porque são coisas sérias, né? Complicadas de eu falar. Eu falo o que eu posso aqui, tá? Tento ser o máximo sincera com vocês, mas às vezes eu não posso. Eu vou até onde eu posso, tá? Que vocês me compreendam. Aí, o dia que aparecer alguma coisa, aí eu falo, tá? Marquem aí. Então, o que acontece? Ele sabe que... Ele não sabe exatamente quem. Ele sabe que falaram coisas pra separá-los, pra distanciá-los, ó. Mas aqui me diz que ele não sabe quem é que mandou a mensagem, tá? Ó. Ele não sabe quem mandou a mensagem. Esse aqui é o que ele quer pra vida dele, mas ele não sabe, ó. Oito de copas, ele é bonita, quatro de espada. Ele vai fazer... Qual é o plano dele com a Demet? Se manter distanciados, em silêncio, proteger aí a intimidade deles, porque eles não sabem da onde veio o tiro, tá? Então, assim, eles não sabem quem mandou, quem foi o cabeça. Não sabe. Eles vão descobrir? Olha, eu acredito que eles desejam descobrir, tá? Mas o que eles vão fazer? Eles vão se proteger, tá? Vão tentar se proteger. Então, assim, independente de onde vem o tiro, eles vão manter muita coisa na intimidade, tá? Muita coisa, tá? E aí, muita gente tá com, né? Na ratoeira, não sei se... Ó! Tá com col... Col preso, né? Com medo, né? Então, é isso, gente. Eles não sabem, não. Não descobriram. Não vejo, assim... O importante é que eles se reconciliaram, né? Eu tinha visto já há um tempo que... Gente, vamos fazer uma... Vamos recapitular aqui. Eu acredito que eu falei. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Que eles iam ter uma conversa, né? Depois a gente ia ver se iam se reconciliar ou não. Que até o final de agosto, muita coisa ia se esclarecer. Que Jean ia atrás do Demet. E ele foi... As coisas, às vezes, não acontecem exatamente como a gente fala. Mas no contexto geral, foi isso que eu falei, né? Que eles iam, né? Então, é isso. Sobre a questão de descobrir exatamente quem contou, quem jogou no ventilador, ele não sabe quem foi a pessoa, tá? Não sei se até o final do ano ele descobre isso. Mas as pessoas que mandaram, que fizeram a tramóia, elas estão com na ratoeira. Entendeu? Com cobre, né? Vocês lembram a sigla de química de cobre. Qual é a sigla que dá na química do cobre? Vocês sabem, né? Se... Então, eles estão com o cobre na mão, né? Então, vamos ver se... Se... Até o final do ano, Jean descobre, né? Vamos ver. Olha, Jean vai estar tão envolvido com o trabalho, tão envolvido com o trabalho, sinceramente. Olha, de repente, a espiritualidade até mudou o rumo das coisas, tá? Não sei, vamos acompanhar. Aqui não me sai que ele descobriu, não, tá? Me sai que ele vai estar, ó, envolvido em... Ó, ocupado e empolgado com o relacionamento. Envolvidaço, olha, com o trabalho, com o dinheiro. Acho que coisas novas virão pra ele. Eu não sei, né? Vai ter até o final do ano um vulco aí no trabalho dele. Que ele não vai ter tempo de pensar muito no que se desgastou, sabe? Ah, quem fez... Foda-se, quem fez já tá tudo certo aqui, sabe? Ele não vai ficar procurando aí, que ele tá muito ocupado. Sabe? Vai estar bombando no trabalho, olha o dinheiro pra caraca, velho. Não sei o que que vem aí pra ele de bom, não. É um negócio bom aí, tá? Então, a cerveja de um muito ocupado. Tanto com o trabalho, como com o querer, né? Vitória na vida amorosa dele. Espero que ele consiga, tá? Então, vou terminar o vídeo por aqui. Nós vimos aí algumas questões. Agora, os meus vídeos estão muito assim, gente. Porque vocês fazem perguntas muito profundas, né? Com vários ângulos. Então, eu tenho que fazer um tempo só com uma pergunta, só pra um assunto, ou junto a um assunto. Há várias perguntas em torno do mesmo assunto, tá? Então, eu vi aqui. Por que Demetri Jan não for o show? Eu acho que eles não tiveram material, não revelaram nada, tá? Roberto já está sabendo a reconciliação. Não, criança, a gente já viu. Se o Jan vai descobrir quem ele traiu. O Jan não sabe quem ele traiu. E não vejo muito ele querendo saber mais quem foi que traiu e quem não traiu, entendeu? Ele vai tentar proteger a vida dele pessoal. E ele vai estar muito ocupado com o trabalho. É o teu vídeo, gente, tá bom? Então, a gente encerra aqui. Façam mais perguntas. Tem mais coisa pra caramba ali. A gente vai seguindo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.